Olá pessoal, aqui é o Tragal Simonzinho. Pessoal desta vez um novo daily vlog, ah pois, bem, pessoal já sabem, se curtem daily vlogs, mega like são, e hoje estamos a acabar de, acabei eu de tomar banho, a Cláudia não ficou lá no banho, são 12h28, vamos com ele, vamos ao Ludopolis, a ver se chega a Ludopolis lá para as 2h, o Jozovski não se quer levantar, olhem aí. Estou a esperar para ir tomar banho. Olhem para isso. Eles morrem uma eternidade a tomar banho, eles dois. Quem? Tu e a Cláudia. Para dizer que eu não sou rápido. É a Estóteles. Eu não sou rápido? Estás ali desde meio dia. Mano, olhem aqui, diz, eu não sou rápido. Não. Estou, enfim. Como é que é? Olhem ali, o Joao trouxe o time-móvel e o tablet para para a noite. Não? Não. Então. Para que é que trouxeste tablet? A ler. Ler o quê? Manga. Qual é manga que andas a ler? Tu disseste, mas eu não me lembro. Também já não me lembro por aqui. Não sabes o nome do que andas a ler? Isto também não. Mas é, basicamente hoje então vamos entrar à Ludopolis. Não sei se vai ser fixe ou não, mas penso que sim. E eu vou-vos tentar filmar um bocadinho. E é isto que eu aturo, mano. Olha, eu sou este. Nós é que traturamos a ti. E eu aqui à espera para ir para a Ludopolis. Enquanto a Cláudia se maquilha. O João se maquilha. Aquele também se maquilha. Tem um pouco de hidratão para ir para o seco. Sim, sim, sim. Ele meteu o vaso, mano. Descobri. E vamos ver as horas. E são... 1h20. Mas acho que ainda chega de tempo. Nós duas. Vamos embora, pessoal. Vamos embora. 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 O que é isso? Bem pessoal, o dia está a ser bacaninho, a noite estamos aqui no Lópolis e estamos aí mantendo só para descansar um bocadinho. Trocámos agora de camisolas, a Claudia não vai trocar, querem ver? Querem ver? Não! Mas pronto, depois de querem nós comentarem mais umas ceninhas, está bem fixe, isto aqui é super divertido, um ambiente super top! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem mano, vamos agora embora da Ludopolis Está ali atrás, olha a Ludopolis lá atrás O João aqui já arranja uma nova parceria Um bongo, como vocês podem ver na camisola dele Podem também, têm parceria com a bongo agora Não, estou a brincar Eles eram umas camisolas aqui da Ludopolis Top Muito fixe o invento Um dia se tiver um filho é um invento que gostava de trazer É muito fixe, tem ali vários brinquedos É tudo gratuito lá dentro Por isso é muito top Eu tenho colher de uma mulher Para os seus filhos nenhum Mas eu também tenho um filho Mas é um dia Eu tenho que ficar grávida Talvez um dia, não é? Um dia grávida Mas pronto, vamos agora Em princípio Vamos Um dia vou engravidar Um dia Olha, acabou Vamos agora Não sei aonde Temos de fazer Temos de fazer tempo para jantar Depois de jantar vamos ao cinema Depois, não sei Temos de fazer Os seus óculos Bem malta Acabamos de ficar por casa E estou desfocado Foca Hello Acabamos de ficar por casa E agora não sei aonde é que vamos jantar Eu queria o Hard Rock Mas pelos bichos são muito longe supostamente Por isso não vamos ao Hard Rock Vamos ainda ver um sítio então para ir jantar Bem malta Acabamos de jantar aqui ao Marco Acho que já que todos conhecem ou gostaram do Marco As pancinhas Já apareceu aí no outro vlog Mas já Vamos lá comer uma fracinha O que é que é? Boa João O que é que é? Boa João Boa João Boa João Boa João Boa João O que é que vais comer? Francinha E tu compa? Francinha Mas é uma mini Matou o Pilinho? Não estou a brincar Quem foi João? Estás a rir por quê? E a Cláudia o que é que vai comer? Mini E eu vou comer uma Francinha normal Quero bem me lembrar e de mostrar-vos Dois E eu estou-te a hipnotizar Para 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 Resiste A minha hipnotização Para Nunca Mais 5 Dá com mais 5 Então dá Podes dar mais 5 Não Para Ela está tipo por favor Meu deus Tieto foi ouvido como esse teu ilusão Para Para Isso em pé Isso Mantém 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 Ela fica em pé? Resiste 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 Jajão Ele pôs-se numa rota Luna Tu estás a ser controlada Eu lhe podia dar mal Para quieta Não podes intervir Luna Foca-te Foca-te Aqui não é para ficar na cama É para ficar aqui Foca-te Estás concentrada Estás a ficar manipulada Para Para Vê-se Dá cá mais 5 Dá cá mais 5 Dá mais 5 Só mais 5 apenas Não faz Não olha Não mexe Não olha Não faz Não mexe Não olha Não faz Não mexe Resiste 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 à tentação Resiste Estou-te a dizer para resistires Para Luna 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 Para 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 É o mesmo gato Para Para Eu sei Agora que é os meninos Eu sei Ai Resiste Vai estar rindo Resiste Arrincate a canha Arrincate a canha Arrincate a canha Agora dá os beijinhos Está curado Está curado Primeiro lá o braço ao pé Não Agora não faz mal Queres ver ela ir à tua câmera dar um beijinho? Não Até logo Fica bem mano Bem mano Este logo vai ficar por aqui hoje Fomos a Ludopolis Espera não estás focado Fomos a Ludopolis Já está Fomos a Ludopolis Fomos jantar ao Marco Como vocês viram Vimos o filme esta ilusão 2 Top Chegamos agora a casa e vamos Próximo vídeo Jardins Lógicos Já amanhã Vá Fiquem bem pessoal Fui